Com o título Planeta Serra, a exposição do artista plástico Jonas Malinerve pode ser vista na Galeria Ernesto Meio Filho no Rau da Assembleia Legislativa. Nas pinturas é possível observar cenários da suntuosa Serra Catarinense, uma região marcada pelas paisagens campestres e que traz como protagonista a araucária, o símbolo serrano. A árvore imponente e emblemática é a estrela das telas pintadas a óleo. As pinturas registram o lado bucólico desta região, resgatando o passado serrano nas imensidões da coxilha rica. As cores vivas destacam as araucárias em dias de sol, neve e primavera. São as quatro estações marcadas nos cenários retratados pelo artista. A exposição Planeta Serra pode ser vista até o dia 8 de setembro, das 7 da manhã até as 7 da noite. A entrada é gratuita e vale para todos os públicos. E vale lembrar que você também pode prestigiar a exposição de forma virtual, pelo endereço gerenciacultural.alesc.sc.gov.br. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.